O mundo não para, a tecnologia está presente em muitas e muitas áreas e a área de arquitetura e construção não é diferente. Hoje, na PORMAD, que traz o universo das portas, a gente vai entender as mudanças. As portas não são mais as mesmas e hoje existe muita tecnologia envolvida. Em Ribeirão Preto, com a Liege, franqueada de Araraquara e Ribeirão Preto, Isso, Araraquara e Ribeirão. Trazendo hoje para a gente tudo desse universo de tecnologia. Liege, existe muita tecnologia hoje por trás das novas portas? Sim, Lelinha. Antigamente, porta era somente porta, era apenas uma passagem. Então, tinha aqueles problemas ainda de colocar batente, comprar porta separada e a PORMAD trouxe a solução para tudo isso. Nós agora temos o Kit Porta Pronta. É a inovação chegando aí na casa de todas as pessoas. Nossa, vamos lá, vamos entender. O que é o Kit Porta Pronta? Porque, por exemplo, uma porta é uma porta. Não, o Kit Porta Pronta é composto já de batente e guarnição, já vem com a folha da porta, borrachinha amortecedora, já vem a fechadura dobradiça. Então, aquele lance de você ter que ir em uma loja, comprar batente, depois você tem que escolher a porta, escolher a fechadura, ter contato com vários profissionais para fazer toda a montagem da porta, isso acabou. Agora, a formagem te entrega o Kit Prontinho, você só vai chegar, vai fazer a instalação com espuma expansiva, ele já está pintado, laqueado e prontinho. Meu Deus, aliás, falando, a gente fala, meu Deus, é tão simples. Isso aqui é uma simulação de uma parede, que a gente está brincando aqui, aliás, está e abre e fecha. Conta para a gente, isso é a simulação de uma parede. Isso aqui é uma mini porta, para vocês conhecerem, né? Então, aqui a gente faz a demonstração do batente, tá vendo? Aqui seriam as guarnições, a folha da porta, fechadura e as dobradiças, que são todos os itens que agregam e que são necessários para a instalação de uma porta completa. Liege, e quais são os benefícios da pessoa comprar um kit, além da praticidade de não ter que falar com muitos profissionais? Realmente, além da praticidade, o kit porta pronto, ele vai diminuir todo o seu custo para a obra, o custo final, ele fica muito mais baixo. E o tempo, né? Que é o que a gente sempre preza aí numa obra. Todo mundo quer começar a obra e terminar rapidinho. Então, essa daqui, com certeza, vai ser um produto que vai agregar muito em todas as obras. Liege, e aqui a gente está falando, então, de praticidade, de custo, de tempo e a tecnologia. 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 Isso sim, é o que a Formade sempre busca, inovação e solução para as obras. A tecnologia no nosso kit porta pronto, ela está presente principalmente nos batentes e na guarnição. A guarnição e os batentes, ele é feito num composto de PVC wood, que é um composto de PVC com um pozinho da madeira para dar resistência. E a principal vantagem em utilizar esse material é que ele é totalmente à prova d'água e à prova de cupins. Gente, não acredito. Quer dizer, uma porta com cara de madeira que não é madeira e não tem os problemas na madeira. Não tem os vícios, né? Que a gente fala que é o vício do uso. Então, você não vai ter problema de apodrecer batente, não vai ter problema de apodrecer as guarnições, que é o que fica em contato direto com o solo, direto com a parede. E além disso, as nossas portas, elas são laqueadas. Então, não tem problema de amarelar. Não? A porta branca não amarela. Ai, meu Deus. A porta branca é o sonho de consumo. Não sei se de todo mundo, mas meu é. A porta branca é realmente. O único problema é aquela questão de amarelar. Não amarela? Não tem. Você vai ter uma porta branca para o resto da sua vida. Gente! E Ed, quer dizer que, além de toda a praticidade, custo, tempo, essa questão do PVC. PVC. PVC útil. E esse PVC, você não tem aquele problema, então, dos intempéries, da madeira natural. Nada, nada disso. Tem a questão da sustentabilidade, a gente não falou. Com certeza. Mas eu acho que ela faz parte, né? A gente falar de sustentabilidade é importante. O mundo tem que estar preocupado com isso. E nós também temos, então, cores. Sim, nós temos cinco cores diferenciadas, que são as cores padrão da Pormade. Preto, branco e três tons madeirados. Além de um leque das portas laqueadas fora padrão, que nós conseguimos atender em mais de 400 cores. Meu Deus! Quer dizer que tudo isso ainda dá para escolher. Quer uma porta cor de rosa? É possível. Já vendemos uma cor de rosa, uma azul, várias dessas. Olha isso, então, a nossa próxima visita na Pormade com a Liege vai ser para falar de cores, porque a gente quer saber tudo desse universo. Liege, parabéns pelas duas lojas, a loja de Ribeirão Preto, no Gulevar, a loja de Araraquara e por toda a tecnologia e atendimento que você traz junto à Pormade. Será um prazer atender todos vocês e conte com a nossa equipe de venda. Obrigado. Obrigado.